Olha o tamanho do azul do meu divã De um desenho japonês De um lugar feliz a nossa história Vem a luz no teu corpo, em meu olhar E a cidade é um jardim, meu talismã Sorte é ser teu fã Hoje e amanhã, meu bem Hoje e amanhã, me sonha, minha irmã Pássaros de arranha-céu Somos tu e eu na lua nova Nosso ninho é a cidade em céu clarão E a cidade é um ninho de avião Pus em minha mão Hoje e amanhã, meu bem Chuva que chove lá fora Lavando a tristeza da multidão Eu sei que a lua não me abandonou E aquela esquina, me arrasta em teu imã Sorte, amor e alegria Foi o teu sorriso na rua sem sol Eu só queria um pouco de amor E achei a tua imensidão Meu talismã Hoje e amanhã, me arrasta em teu imã E a cidade é um tunigão Mas, amor e alegria E retrouva aí E agora depois Hoje e amanhã Me sonha minha irmã Pássaros de arranha-céu Somos tu e eu na lua nova Nosso linho é cidadenseu Clarão E a cidade é um índio de avião Pus em minha mão Hoje e amanhã Me venho Chuva que chove lá fora Lavando a tristeza da multidão Eu sei que a lua não me abandonou E aquela esquina Me arrasta em teu imã Sorte, amor e alegria Foi o teu sorriso na rua sem sol Eu só queria um pouco de amor E achei a tua imensidão Meu talismã Hoje e amanhã Me arrasta em teu imã Eu só queria um pouco de amor Eu só queria um pouco de amor Eu só queria um pouco de amor